Você que não conhece, conta no beat Alvini, isso grita Eu canto minha vida com orgulho Na minha vida aí tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você e amanhã posso chorar por não poder te ver Mas o seu sorriso vale mais que um diamante, se você vier comigo aí nós vamos adiante Com a cabeça erguida e botei na fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou o que vou História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Eu me agarro a morada dos meus sonhos Todo dia se eu pudesse eu ia estar com você, eu já te via muito antes dos meus sonhos Eu procurei a vida inteira por alguém como você, por isso eu canto minha vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo Sou correria, mas também sou vagabundo Mas hoje dou valor de verdade Pra minha saúde, pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Esse brilho intenso me lembra você História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Hoje estou feliz, acordei com o pé direito Vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia, comunicação pelo Cortex Boom, bye, bye Você que não conhece, quem tá com o beat Alvino, respira E aí E aí E aí O Se inscreva no canal.